A Camila. Camila vai falar finalmente. Diga, Camila, querida. Oi. As frases de cura, elas sempre vêm na cabeça ou a gente precisa dar uma estudada? Tipo, essa semana se eu for fazer um... Ela vai vir na sua cabeça. Você vai escutar ela. Camila, você quer tentar ouvir uma frase de cura? Eu quero. Quer? Então tá. Então nós vamos fazer igual a gente fez aquele dia lá no outro curso. Tá? Então, deixa eu ver. Quem que tá tanto aí? Tem 16 pessoas, né? Então alguém quer que a Camila... A Camila vai usar minha mão cataléptica pra ela sentir o campo, tá? Porque é o melhor jeito de aprender a fazer isso e dá pra fazer tranquilamente. Alguém quer trazer alguma questão pra água? Eu quero. Minha cabeça está estourando. Lu, minha cabeça está estourando. É normal? Ah, vamos pegar a cabeça estourando da Solange. Nossa, mas tá assim. Não tô aguentando, gente. Tá. Ó, é sintoma. Lembra que eu falei pra vocês que sintoma também vem pro campo? Uhum. Tá? Então a Camila e a Solange agora, né? Vão entrar no campo. A Camila, você vai olhar como consteladora, tá Camila? Tá? Eu vou colocar a cabeça estourando da Solange. Essa dor que ela tá sentindo, esse desconforto. E você vai olhar pro campo e veja se você... O que que você ouve quando vem a Solange pro campo? Vê se você ouve alguma coisa ou se você sente alguma coisa. O que que você percebe quando eu colocar ela aqui? Se ela olha pra algum lugar, o que que ela faz, tá bom? Eu só vou emprestar a minha mão pra você, mas é você que é a consteladora. Eu não vou constelar, tá? É você que vai constelar. E a Solange, cadê a Solange que eu não tô vendo? A Solange? Solange, abre teu microfone pra tu ver. Tá aberto aqui. Oi? Pois é, você não tá aparecendo, só tô vendo a Camila, mas eu tô sentindo a tua presença, tá? Olha o que veio. Aqui, tô com a mão levantada, deu pra ver? Oi? Não, não. Fique quietinha agora, então só observe, tá bom, meu amor? Você tá vendo o vídeo, né? Sim. Ó, Camila, eu emprestei a mão pra você e olha o que veio a cabeça estourando. Isso representa... Minha mão tá fria. A tua mão tá fria. É. O que veio representando a cabeça da Solange que tá estourando é um bonequinho loiro. Uma figura masculina. Então você só olha, eu não vou participar. É, eu sinto só isso. Minha mão tá super fria. Não sei. Ah, mas então desconecta do teu corpo e olhe pro bonequinho. E veja o que o campo informa. Porque você tá como representante. Você é a consteladora, tá? Sem medo nenhum. Só olha e deixa o que vier. Se não vier nada, não tem problema também. O que vem pra mim é medo das frases não virem, sabe? Entendi. Mas assim, mas olhe pra ele e vê se surge alguma palavra na tua cabeça, qualquer coisa, tá? Tranquilamente, olhe pra isso. Tem uma palavra saúde. 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 Ótimo, 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 ótimo. Saúde. Tá. Eu sei que é difícil pra você que você tá olhando num vídeo, né? Agora nós vamos pegar e perguntar pra Solange. Solange. Oi. Você falou que a tua cabeça tá estourando, né? Sim. E a tua consteladora sentiu a palavra saúde no campo. O que significa essa palavra pra você? Eu tô me restabelecendo, né? Eu tava de cama. Tô me restabelecendo. Tô uma dor muito forte no peito. Tá, vamos colocar a dor no peito. Tá. Parece a mãe dela. Perfeito. Aham. Tá olhando pra esse homem e esse homem não tá olhando pra ela. Esse? É esse mesmo bonequinho que tá no campo já. Ah, esse aqui que tá no campo. É, não tá olhando pra ela, né? Tá, então agora você olha pro campo de novo e vê se surge mais alguma palavra. Perdão. Agora, você mesmo como consteladora pode perguntar pra Solange. Pergunte pra Solange assim, Solange, você tem alguma mágoa da tua mãe? Solange, você tem alguma mágoa da sua mãe? Sim. Muita. É, é ela pedindo perdão. É o que eu sinto. E agora tenta ouvir, então, a frase de cura pra essa mágoa. Solange, você me perdoa? Essa frase que veio? Uhum. A mãe dela pedindo perdão pra ela. É complicado, porque eu tô no julgamento, né? Sim. Mas aqui nós não precisamos nem fazer o movimento, tá, meu amor? Eu sei que você não tá preparada ainda. É só pra Camila, você como uma colega muito querida, você permitiu que ela entrasse no teu campo pra ela ter a experiência de ouvir uma frase sistêmica. Entendi. Uhum. O incrível que pareça, a dor de cabeça sumiu, gente. O incrível que pareça. Porque foi olhado, né, meu amor? Sempre que eu incluo, quando nós formos trabalharmos com doenças, eu vou explicar pra vocês a materialização da doença no nosso corpo através das exclusões. Então, quando eu tenho uma doença, a primeira coisa que eu quero é me livrar dela. Agora, quando eu incluo isso, abraço essa dor de cabeça, abraço essa dor no peito, abraço isso, quer dizer que eu tô incluindo. E daí, se eu incluo, não preciso mais sentir a dor. A cura é automática. Então, aqui já veio o que é o suficiente. Viu, Camila? Você é consteladora, meu amor. Queria só agradecer a Solange, porque eu tava travada, eu falei, eu não vou conseguir receber essas frases de cura, e no começo eu não tava recebendo mesmo. Mas graças à ajuda dela, veio. Eu queria agradecer. Você sentiu a sensação do que é escutar no campo uma frase de cura? Sim, veio mesmo. Agora acredito. E você viu? E da onde que veio essa ideia que era a mãe dela? Não sei, eu senti. Mãe. Na hora que você colocou, veio mãe. Viu? É isso, constela, é isso, meu amor. É. Você vai saber quem é. Você vai saber quem é. Entendi, tô chocada. Entendi, deu gratidão. Desde uma da tarde que eu tô morrendo de dor de cabeça, eu tô chocada. Gratidão, gente. Gratidão. Você viu isso? Gratidão, Camila. E não precisa... E viu? Constelada diretamente do Texas. Muito chique você. É verdade. Internacional. Internacional. Então... Mais alguém quer trazer alguma coisa pro campo? A gente vai até sete horas. Tem mais quinze minutos, dezesseis minutos. Tá vendo? Tchau, tô e aqui. Tchau, tá vendo? Obrigado.